O Botafogo via a esperança de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Peixe já dominava a partida desde os primeiros minutos. Olha que jogada do Neymar, e que golaço, Santos 1 a 0. Pouco tempo depois, bola dominada por Borges, e outro bonito gol, Santos 2, Botafogo 0. No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado. O Botafogo criou algumas oportunidades, e o Santos também teve chance de ampliar. E terminou assim, Santos 2, Botafogo 0 pelo Campeonato Brasileiro.